E aí, feliz ano novo galera, tudo bem? E hoje eu vou falar sobre a retrospectiva um pouco do canal, que foi uma merda, na verdade eu ganhei 100 inscritos, familiares e amigos, mas assim, a retrospectiva do canal é a seguinte, os vídeos melhoraram, só que não a quantidade de, tipo, inscritos, inscritos aumentaram, mas tipo, comentário, eu não tenho comentário, né, Shay? É, você já comente merda no seu vídeo? Cara, eu queria que, tipo, alguém me mandasse algo para eu fazer, algum vídeo, uma interação mais legal com os inscritos, mas eu tô tentando, já vou abrir divulgação Ah, pra você fazer churrasco, churrasco é bom Isso é uma verdade galera, uma picanha que você faz com madeira e fica nervosa, né, que pena que você vai morrer de intoxicação, mas tudo bem Falando? É, gás carbônico Ah tá Mas galera, é fim de ano, a retrospectiva do canal é negativa Positiva, eu acho, isso melhorou muito É, mas os vídeos melhoraram, mas tipo, mais questão de comentário, visualização não aumentou É isso galera, feliz 2017, 2016 foi um ano intermediário Um ano bosta Eu acho que não foi tão bosta, teve impeachment Sério? Pra mim foi bosta Conseguimos fazer impeachment, prendemos bastante filhos da puta Né Sérgio? Mais 80 filhos da puta lá, roubou Pois é, mas Sérgio Moro perdeu de novo o José Dício, né Galera, é isso Ou feliz 2017, são 10 horas e... Tomara que você é feliz mesmo, por que 2016 foi? É, nem tanto, teve impeachment vai, agora tem o Temer Então galera É, mas tem que ser uma bosta É, tem é uma bosta, mas compara com a Dilma Tá bom galera Tá dizendo que o país tá uma bosta Ah, o país sim Desemprego e tal Tudo bem, mas tá melhorando O dólar já baixa É isso, galera, eu fui feliz de 2017 Ainda falta duas horas Eu não vou gravar, porque eu quero ficar com a minha família Pau no cu de vocês Tipo, se falta... Na hora do ano novo, eu não vou gravar Ao zero de vocês Entendeu? Tudo bem? Eu tenho alguma coisa pra fazer, né Com a minha família Tudo bem? Se vocês quiserem que eu faça Pau no cu de vocês Beleza, até mais uma sugada na bola esquerda de todo mundo E... Até a próxima Essa coisa é de viado, na verdade Que eu falei isso até a próxima mil, viado Foi muito viado, né Eu falei... Não, eu falei até a próxima Eu falei um sugão na sua bola esquerda Isso é viado Tudo bem Então é isso, galera Tchau Eu não sou viado, mas esse meu primo é Tudo bem, tchau Eu não sou Eu não sou Eu sou você Tchau